Jesus, os caras não vão acreditar, gente, ele tem um Chateau, SS, o que vocês imaginaram, e o Paulo não quer vender não, e os Opala não, as Kombi até que vai, olha essa 62 que linda essa Kombi, ele tem muitas Kombis, muitos Opalas, deixa eu mostrar os Opalas para os caras, senão eles vão bater, esse aqui, Paulo, esse é o SS original, esse é o SS? Esse é o SS, 78, aquele lá? Comodoro, 79, 79, olha isso, esse é o SS 74, cara preto, esse é o Fisca Cego que os caras falam, ah não, olha aqui a lateral dele, meu, gente, olha isso, olha gente, que coisa linda, ô Paulo, eu não posso montar a cama para mim dormir do lado desses caras, olha gente, olha amarelinho, SS 72, SS 72, SS 74, nossa, 74, olha isso, cara, 71, as Kombi mais Kombi aqui, a casa do Paulo está parecendo, é maior que o Museu do Ipiranga de São Paulo, olha os caras do Paulo aqui, vamos indo, Paulo, aqui a gente tem mais ainda, mais Kombi, mais Opala, mais Caravan, o Paulo é pior que vocês, vocês pensam que vocês são doentes, olha, esse aqui é um cupê que você falou, né Paulo, ele é 81, é Las Vegas original, né, seis selinho, candel tomate, nossa senhora, olha isso, olha, uma Caravan SS, outra Caravan, esse aqui é, não tem esse aqui, 78, Paulo? 78. Ah, eu estou começando a aprender de Opala, porque eu sou fosqueiro, aqui mais Kombi, um Dorjão, esse aqui, o que é, Madden? É um Dark City, nossa, mais Opala, gente, olha isso, esse é um Grão 174, nossa, olha isso, cara, outro Grão de Luxo, esse é Luxo, nossa, mais Opala, gente, é um S7, 78, olha isso, um corcelzinho, não tinha nem visto quando nós entramos, até um corcelzinho, e aqui, gente, ó, mais, nossa, rodas, gente, peças, um monte de coisa, e aqui, gente, ó, mais, nossa, olha com tala, Essa aí vai naquele SS Azul 76, nossa, esse Azul, fiquei apaixonado, eu não, é boa, ela vem do chatur, né, olha aqui, gente, olha, tem mais, ó, teto de vinil, outra Caravan SS, essa SS é original, né, Paulo? Dá licença aqui, ó, vou mostrar para um amigo meu que ele gosta dele, Olha o volante, André, nossa, olha esse aqui, esse chatur, nossa, esse chatur é palhaçada, você não vê mais chatur, gente, dá licença, Paulo, só vou mostrar para um amigo, olha esse chatur, Que isso, você tá de brincar agora, e esse que eu gosto, como eu gosto de azul, esse azul, fiquei apaixonado, outro verde aqui, esse azul, Zero foi, aqui dentro? Nossa, o que que é isso? Olha isso, tem mais, tem mais lá na frente, é lá na rua, o Paulo tem... Meu, vocês são doidos, cara, vocês são doidos, Olha o Cadillac, nossa, E as outras Kombi tá no sítio que vocês...